Música Pessoal, a transnordestina vai deixar de ser a ferrovia do Lula e do Ciro que ligava nada a lugar nenhum para ser o maior canal de transporte de grãos e minérios do Nordeste A estimativa é que ela tenha capacidade de transportar por ano 30 milhões de toneladas de carga Essa obra aqui foi retomada em setembro de 2019 Desde que o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio tomaram para si essa responsabilidade já foi investido quase 400 milhões de reais Desde então, veja só Já foram entregues 3 lotes, todos no Piauí O EMT 4, 5 e 6 A ferrovia vai ligar o estado de Pernambuco, Porto Suape até o porto do Pecém, no estado do Ceará E os dois estados já estão ligados pela transnordestina entre a cidade Salgueiro e Missão Velha, aqui no Ceará De Missão Velha vai seguir até o Pecém É o governo Bolsonaro transformando o Nordeste levando água para o sertão através da transposição e agora, através da transnordestina melhorando o transporte, a carga viária para que o Nordeste se desenvolva cada vez mais E quando essa obra aqui estiver 100% concluída você, consumidor, vai sentir na mesa da sua casa vai sentir no seu bolso as coisas ficando mais baratas pela facilidade do transporte aqui no Nordeste Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que o Nordeste vai ficar cada vez maior e mais desenvolvido com o governo do presidente e aí que o Nordeste